E olha o Van Depp de DLC, meu irmão! Ih! Caralho! E o problema era o speedrun, né? O problema era o speedrun, né? O problema era o speedrun, né? Ah, que pariu! Entendi, entendi! Agora que eu entendi que a gente estava com contratações, entendeu? É, eu falei com contratações novas... Olha, eu tenho uma coisa a dizer. Tem mais de dois dias que eu não jogo. Entendeu? Entendi. Eu caia só por isso. Entendi, claro! Entendi, claro! Ih, agora eu tenho que acostumar a olhar para o speed da puta. Eu estou com um... Já tem um milagre andando, ou sou eu? Você! Provavelmente é você, você anda muito lagadinho nas maduras. Olha, ele já é mais leve e mais rápido que o speedrun. Ai! Nossa, olha para onde ele me levou! Que cara dessa bola, velho! Hum, fiz mesmo! Essa bola que você falou é essa explosão, né? Isso! Ai, caralho! Ainda bem que abriu aqui, maluco! Nossa, eu driblei o power up! Ah, ele da puta, velho! Tá aquecendo ainda, tá aquecendo ainda! Uh! Morre! Não, 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 não! Nossa, ficou muito afim não! Ih, só o 7 mandou muito! Olha essa caixa caindo ali! Só setou, botou pau na mesa! Ah! Agora bateu em algum lugar ali! É, só porque eu elogie ele e choke! Nossa, olha o Lugero! Dá choke, dá choke! Dá choke, dá choke! Nossa! Matou o Lugero! Esse vai para os melhores momentos! Vai, 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 vai! Passei! Ele é da puta! Pronto! Aí, tá vendo? Ai, eu não consegui... Foi um combo no Lugero! Foi um DBT combo no Lugero ali, velho! Ai, não consegui ir por cima, merda! Aí ele jogava o Hulk em mim, ó! Fica da puta! Fica da puta! Vou morrer, gente! Ai, merda! Caralho! O Lugero que tá com o cara do rádio aí, né? É, eu tô com um MC Guimê aqui, garoto! MC Guimê! Caralho! Eu tô com um machínimo aqui! Faltava um swag na minha vida! Ah, já era, já! Ah, filho da puta! Uh! Vamos! Vamos morrer! Vamos morrer! Meu próprio espinho, maluco! Meu próprio espinho! Meu próprio espinho! Meu próprio espinho! Eu taquei o foguete e ele explodiu em cima de mim, filha da puta, rapaz! Espinho é ótimo! Ah, merda! Caramba, eu tô mó tempão sem conseguir enxergar nada, que vocês não morrem! Ah, morri! Agora eu morro! Ah, morre logo, velho! Agora eu morro! Morre logo, exatamente! Agora não, não é agora ainda! Ah, mano! Agora eu mato alguém! Olha isso! Isso é muito errado! Agora eu tô sentindo que eu mato alguém! Ah, que boost desgraçado! O jogo não tem critério, velho! Pra botar essas mortes fora da tela, cara! Eu nem vi o que aconteceu ali! Nossa! Eu tava logo abaixo de você e ele me matou! Ah, que medo! Ah, que medo! Porra! Vai se fudendo! Ah! Vai dar um puuuu! Sou sete! Ai não! Ai não! Ah! Fechei! Filha da puta, viu? Ai! 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 Caralho! Sai! Ele tá pedindo pra caralho, né? Ele anda aceitando tudo! Ele anda aceitando tudo! Mas aí você abusou muito, né, Hayashi? Ai! Vivíssimo! Vivíssimo! Valeu! Muito obrigado pela sua setagem! Ai merda! Vai ficar esse jogo de compadre mesmo? É! Panela DPP! É! Hashtag Panela DPP! Ah! Valeu! Entreguei! Entreguei! Ai! Cala a boca aí! Vocês me desconcentram, na moral! Ih! Pô garoto! Máfia da puta! Morre alguém, por favor! Ai merda! Eu odeio bater nessas porra! Eu também odeio bater ali! Olha essa! Olha essa! Olha essa! Olha o Vander! Não, 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 não! Ai! 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 Pega o caminho por cima! Vamos! Pegou o caminho! Fudeu! Grande abraço pra todos vocês! Caralho! Paguei pau! Ah! Bom! Tem um pontinho, né? Ai, Hashtag! Mete 3-0! Mete 3-0 agora! Pode meter 3-0! Vou deixar! Vou sabotar geral essa porra! Entendi! Eu vou ganhar 1 e ainda vou ganhar um desempate! Porque nesse aí eu não vou ganhar nada! Não tem como! Ih! City Run! City Run! Eu gosto desse mapa! Esse mapa é bom! Esse é o nome dos mapas! Eles conhecem! Esse mapa é bom! Ah! O Su7 jamais vai lembrar o nome de qualquer mapa! Tô com pena de vocês! Ah! Porque eu fiquei... Ultra agarrado! Não! Ah! Eu esqueço que tem que agachar naquele caminho do meio, véi! Caralho! Caralho! O que você tem que fazer, maluco? O que eu tô fazendo? Abre aí! Abriu! Ui! Quase que eu peguei na bola ali! Onde que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Quase que eu peguei na bola! Quase que eu peguei na bola! Alguém edita essa parte! Alguém edita essa parte! Alguém edita essa parte! Faz um abraço só de... Ai, cara! Como que vocês decoram esse mapa? Nossa senhora! Caralho! O Johnny voltou! Pois é! Ainda bem! Porque aqui dá pra pegar uma velocidade master! Parando em velocidade master! É! Mano! Mano! O Zopa fica me sabotando, velho! Tem uma passagem ali embaixo! Tem uma passagem ali embaixo, cara! Vai se fuder, mano! Tem essas coisas não! Mas essas coisas ousadas! Você só pode tentar se você estiver em primeiro, velho! Não tem jeito! Caralho! Nossa! Vai se fuder, mano! Vai se fuder, velho! Esse mapa é sacanagem! É difícil! WTF ele passou ali, velho! Ah! Não! 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 Ah! Ah! Invadi ali, velho! Não! 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 Vamos! 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 Você! Porra! Errei o jump ali! Aquela porra ali não abriu! Ah! 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 Filha da puta! Olha que eles usam esses boosts, quebra! Ah! 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 Entregou pro Jettel! Ah! Vai, vai, vai! Entregou! Nossa! Pegou o caminho, velho! Eita, garota! Linda, linda! Agora merece a vitória, vai! Agora ele tomou! Que isso? Olha, olha! Vamos, Van Dep! Vamos, Van Dep! Sem choke! Sem choke! Sem choke! Eu vou choke! Tem que usar o... Boa! Olha! Olha! Eu senti firmeza! Aí eu senti firmeza mesmo! Que pra caralho! Esse é o São Caetano que vem prometendo! Exato! Nossa! Esse foi o gol do Andemar no Maracanã, velho! Foi! É! Você finalmente conseguiu executar o gol no jogo, velho! Ah, merda! Agora eu tô inspirado! Quando você... Não deixa o pequeno começar a jogar bem, gostar do jogo... O Gero tá até mudo! Eu tô mudo mesmo! O Gero tá muito difícil! Eu já tô rebaixado mesmo! Ele falou uma palavra até! Que? Me matou! Ai, olha pra onde eu fui, velho! Puta! Me matou ridiculamente! Tô mudo mesmo! O jogo já me fodeu pra caralho! Já tô rebaixado só, velho! Foi você que eu matei ali? Todas! Foi! Vocês estão tudo parecidos agora, velho! Vocês ficam trocando personagens! Ai! Ai! Caralho! Sobe! Vai! Matou! Matou! Isso! Puta merda! Boa! Abri mais um ponto! Abri dois pontos deles! Eita! Nossa! E agora cheguei outra atrasada aqui pra festa! Nossa! Mas tinha que ser mesmo em mim? Puta filha da puta! Pega o boost aqui! Boa! Só certo! Ai! Fudeu! Ai! Vou morrer! Eu não quero me desfazer desse C4! Esse C4 vai ser útil! Caralho! Mas conhecer no mapa ajuda! Mas conhecer no mapa ajuda! Mas conhecer no mapa já! Deixa eu ganhar logo! Deixa eu ganhar! Eles dois já! Sai daqui japonês! Não! Mas já ta só os dois cara! Se eu ganhar cada um contra o outro! Não tem mais como! Mas se os japonês ganharem da pra gente ganhar mais de idade! Mas ainda tem possibilidade né cara! É cara! Dá pra você ganhar se os japonês ganhar agora! Ui! Olha! Filha da puta! Esse mapa é bom que ele é muito rápido velho! Ele é rápido mesmo! Nossa! Viciandinhos conhecem os... Nossa! Nossa! Não! E o japonês parou! Você viu que ele olhou pra trás e falou bem que ele! Beleza! Eu não agachei ali! Se eu agache era morte pra ele velho! Eu esqueço dali! Quase que eu tomei! Caralho mano! É daqui os dois! Matei os dois não! Agora matou! Agora matou! Agora matou! Beleza! Olha isso! O cara me mata pra fazer isso! Só queria arrebatar! Só queria arrebatar! Só queria arrebatar de vez! Não dá mesmo! Caralho! Me mata só pra fazer isso! Aí não dá! Eu só queria me garantir na Série A na moral! Ai caralho! E o São Caetano teve o dia do Maracanã! Cê fez o gol! Cê fez o gol! Cê fez o gol! Conseguiu fazer o gol! Quero uma edição! Um upload! Vou mudar a cor do meu personagem! Não gostei dessa cor nova! Cê viu que foi só mudar! Só sair do Speedrunners e pegar o Machinima aí! Entendi! Se foda!